A castanha do Brasil é um dos produtos mais importantes do extrativismo sustentável brasileiro. Sua produção contribui para o desenvolvimento econômico mais justo na região amazônica, pois concilia o uso e a preservação da floresta para garantir melhor qualidade de vida para aproximadamente 2 milhões de brasileiros. Neste vídeo, apresentamos boas práticas para o manejo e a produção da castanha. Venha conosco! Tudo começa com o planejamento da safra. A preparação precisa ser feita com antecedência, desde a escolha dos locais para a acomodação das pessoas e construção de paióis familiares dentro do castanhal, até a organização da coleta em esquema de mutirão. É importante que os locais escolhidos sejam diferentes daqueles do ano anterior. E na alimentação, de preferência, devem ser usados produtos oferecidos pela própria comunidade e também aqueles encontrados no castanhal. Depois vem o momento da pré-coleta, quando são identificadas as árvores produtivas. Quando as castanheiras são localizadas, começa o trabalho de abrir os piques, limpar debaixo das árvores, mas sem usar o fogo, e de limpar os caminhos e os garapés. Tudo pronto, é hora de começar a coleta dos ouriços. Nessa etapa, é necessário atentar para o uso de equipamentos, como a mão de onça e o capacete, e também para o uso de roupas apropriadas. Uma vez coletados, os ouriços devem ser amontoados com o bigo para baixo. Importante! O ouriço só deve permanecer na montoa por no máximo 3 dias. E na hora de quebrar os ouriços, é necessário tomar alguns cuidados. Não cortar o ouriço no chão, fazer pré-seleção das castanhas e lavar as castanhas antes de selecioná-las definitivamente. A seguir, a castanha vai ser levada para o barracão. O ideal é fazer esse transporte de forma coletiva, respeitando a capacidade de carga de cada pessoa. A castanha não pode ser transportada junto com outros produtos, principalmente com combustíveis, produtos tóxicos ou de origem animal. O barracão deve ser construído a 1 metro do chão, com fresta de 1,5 cm, saia de alumínio, escada removível e tela nas laterais e no telhado. É necessário manter o barracão limpo, em bom estado de conservação, sem goteiras ou furos nas telas. O terreno em volta também deve estar limpo, sem mato ou lixo, e as portas sempre fechadas e com as escadas no chão, para evitar a entrada de animais. A próxima etapa é a da secagem das castanhas. Para uma quantidade de até 500 latas, a secagem pode ser feita no próprio armazém, usando uma mesa com capacidade de até 3 sacas do produto. Durante esse processo, a castanha precisará ser movimentada, mas sem usar os pés ou pisar nas castanhas. Além disso, a tulha deve ser mudada de um canto para o outro a cada 2 dias. Se não for comercializado imediatamente, a castanha pode ser embalada e armazenada em área compatível com o volume de produção, e sem formar grandes pilhas. Na última fase de todo esse processo, a castanha seca será transportada até a unidade de processamento. Esse trabalho tem que ser feito com muita atenção e cuidado. A castanha deve estar bem protegida da chuva e da umidade. Mais uma vez, o produto não pode entrar em contato com pessoas, animais, combustíveis ou produtos químicos. Quer saber mais? Acesse o canal do IAB no YouTube e conheça outros materiais fornecidos pela rede Semear Castanha. São informações sobre produção, comercialização, mercados, custos e maneiras de se articular em torno da geração de renda, conservando a floresta em pé. Semear Castanha. Boas práticas na prática. Boas práticas na prática. Boas práticas na prática. Obrigado.